Pessoal, olha só o que a Chivinha, Chiri, Chiva, Chivineide, achou ali no meu chinelo, tem uma latição, uma alvoroça, olha Luda, não pode cheirar isso aqui não, isso aqui é perigoso, danger, auto-periculosidade, caçada da Chivinha, Chivinha, além de fisioterapeuta, é uma cadela que cuida das aranhas que aparecem aí, da tarantula, olha Luda, tá com medo, vai me derrubar, aqui o jumento, fiz o strike, quase que eu caí, com a tarantula, com a Chivinha, derrubei, imagina derrubar isso aqui em cima da Chivinha, não pode né Chiva, tá apreensiva, vamos filmar aqui, vamos filmar a beleza dessa tarantula, né pessoal, não é todo dia que aparece uma dessas aqui, Luda, se você me derrubar, me fizer strike com a tarantula, tá todo mundo preocupado, olha um pouquinho aqui ó, um pouquinho tá com medo vai dar, vai dar, vai dar aí aqui com isso aqui, esse é o Luda, tarantula, pulaqueira, pouquinho, cadê o polaco, só o lobo aqui ó, esse é o tarantuleiro, será que vai ser um novo pet da chícara ninônica, a tarantula do Luda, todo mundo apreensivo, todo mundo na expectativa, vou botar ela pra andar aqui nas flores, nas flores, sobe meu filho, sobe, ai ai, ai 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 chivinha, você é a caçadora chivinha, uma cadela muito, muito da selva, off road chivinha